Nesta semana, o contrato de concessão da BR-101 em Santa Catarina foi assinado. A empresa que vai ficar responsável pelo trecho de mais de 202 quilômetros de extensão pelos próximos 30 anos é a concessionária catarinense de rodovias, a CCR. A proposta é de que seja investido durante o período de concessão mais de 3 bilhões de reais na infraestrutura do trecho, como reparos na pavimentação e acostamento, adequação de sinalização, recuperação de pontes e viadutos e muito mais. Por que? Primeiro, investimento. A gente consegue fazer investimento no ativo. A nossa preocupação é gerar investimento. O investimento vai proporcionar melhoria da qualidade de serviço prestado ao usuário. Então, o serviço prestado melhora. O usuário vai ter acesso a serviços que não teria se a gente tivesse com a administração do Estado. O serviço de socorro mecânico, o apoio médico, o serviço de informação, a manutenção constante, as obras que vão ser realizadas na melhoria da qualidade de serviço, que economizam tempo de viagem. O projeto prevê que, em seis meses, a concessionária passe a ofertar serviços operacionais, como socorro mecânico, atendimento médico de emergência, sistema de informações e comunicação ao usuário. Além disso, prevê ainda a instalação de quatro praças de pedágio. A tarifa inicial proposta pela empresa é de R$ 1,97. Beto Lima, que é o presidente do Sindicato das Empresas de Logística e Transporte de Cargas da região da Amurel, diz que a privatização do trecho pode ter sido uma boa escolha. Bom, Beto, e você realmente acha que a privatização destes 202 quilômetros de estrada são mesmo uma boa alternativa aqui para a nossa região? Sempre que me pergunto sobre a concessão da BR-101 parte sul, ninguém quer pagar. Mas, infelizmente, hoje a realidade, o ideal seria que o governo bancasse essa estrutura toda. Mas como o governo hoje não tem condições, o ideal é privatizar. Hoje a nossa praça de pedágio mais barata do Brasil está aqui na região sul, no apedagemamento da região sul. Aí, quando as pessoas também criticam muito e comentam muito, ah, mas por que quatro praças de pedágio em 220 quilômetros? Tem uma explicação. Na verdade, o ideal seria para se pagar pelo que usa. Uma outra questão que gera bastante dúvida na região é a iluminação da ponte Anitta Garibaldi, em Laguna. Por muito tempo, a estrutura ficou sem iluminação, pois não se tinha certeza sobre quem deveria pagar a conta. Mas, de acordo com o CEO da CCR, agora, com a concessão, a responsabilidade passa a ser da empresa. A ponte, de fato, ela faz parte do programa de concessão. A gente assume, sim, as despesas de energia, a partir do momento que a gente revitalizar toda a iluminação. Então, existe um rito a ser cumprido. Hoje, nós estamos aqui na cerimônia, na assinatura do contrato. Em 30 dias, após o recebimento do termo de enrolamento, pelo DENIT, nós assumimos efetivamente a concessão. E essa ponte está dentro da área que nós administraremos e toda a iluminação será revitalizada e as despesas de energia são as despesas do programa de concessão. A ponte Laguna é uma obra espetacular, a maior ponte, é a única do mundo que tem aquele vão estalhado em curva com os estais apoiando, segurando o centro do vão, o marco. E a vantagem da concessão é justamente essa, porque dentro daquela tarifa que já está embutida, é esse tipo de serviço. Então, eu acho que é mais um ganho, o equacionamento dessa questão, o desfecho dessa questão da ponte Laguna.